Rapaziada, boda, essa é a alegria que eu quero ver, é isso aí, o grupo campeão não se faz com 11, não se faz com 18, vai com todo mundo aqui, se dedica no treinamento, porra, a emoção, a emoção tem que existir, caralho, porque foi Deus que nos loucou aqui, caralho, hoje eles tão aí pra ver de jogar, a gente não pode se poupar, caralho, a gente tem que entrar lá, e dar a última conta de sonho, a última conta de sair, e voltar, chorando de felicidade, boda. O Juan está autorizado pelo Paulo César de Oliveira, Fábio no meio do gol, de camisa branca e tudo, vai Juan pra cobrança, autorizado, Juan, bateu. O Juan está autorizado pelo Paulo César de Oliveira, Fábio no meio do gol. O Juan está autorizado pelo Paulo César de Oliveira, Fábio no meio do gol. O Juan está autorizado pelo Paulo César de Oliveira, Fábio no meio do gol. O Juan está autorizado pelo Paulo César de Oliveira, Fábio no meio do gol. O Juan está autorizado pelo 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 gol. Impressionante a defesa do Fábio! Teve tudo para empatar o jogo, Diego Tardelli. Tribuou duas vezes o Fortunato, bateu no cantinho e o Fábio opera um milagre no Mineiro. Fábio é o Fábio e o Fábio que mandou aqui.